Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas e presentes, né? E recebidos, tudo misturado Que estão atrasados aí uns dias atrás, há uns meses atrás, mas antes tarde do que nunca, vim mostrar pra vocês, né? Desde os mais antigos até os mais recentes e... Então vamos lá, né? Mostrar, vamos parar de conversa Ah, antes de tudo eu estou de batom vermelho? Estou de batom vermelho Eu não gosto de batom vermelho, gente, mas eu estou testando esse aqui, que é o Red Velvet da Afins É o batom líquido mate pro e, sinceramente, eu gostei Tem fotozinha lá no meu Instagram, vejam lá como é que fica Eu não tenho lábio, né? Meu lábio é fino pra fazer resenha, fazer aquelas fotos bonitas de batom Mas eu tentei fazer uma fotinha legal, acho que é uma das primeiras fotos que tem, assim, mostrando batom No meu Instagram Espero que vocês gostem, vão lá curtir e comentar, tá bom? Vou deixar aqui meu Insta, vão lá que vocês... Eu estou vendo vocês só aqui no canal e não estou vendo vocês lá no Insta Digam assim, vim do YouTube Aí eu vou saber que vocês vão ver aqui, tá bom? Então é isso, vamos parar de conversa e vamos começar nas comprinhas, recebidos, presentes e enfim Tô vendo aqui que tá meio estourado aqui atrás, mas gente, não tem luz acesa É só a luz ali da minha lateral aqui que tá pegando o sol entrando E talvez também a resolução da câmera que eu botei pra ficar mais clarinha, pra focar melhor meu rosto Mas eu acho que dá pra ver, né? Então vamos lá Primeiro eu fui pra um evento que... Um evento de beleza que teve aqui em Fortaleza, Feira da Beleza E lá no estande da Dai, eu ganhei este demaquilante aqui, ó Que eu vou testar ainda, tá? Não testei Ele é o... pra uso diário Aí no estande da... da Infiniti Distribuidora Que é da Vult, Ness, eu ganhei esta bolsinha aqui Essa Ness é seco, achei linda Vamos abrir Veio esse esmalte spray azul da Ness Ness Falaram ali Que Ness? Veio este lápis... deixa eu ver aqui pra que é mesmo É trato pra lápis incolor, que eu não sei pra que que serve um lápis incolor Que realmente ele é incolor, já tinha testado lá, não tem nada Não sei, gente, se você sabe pra que que serve Porque eu não vejo nada, então pra mim é sem uso Um batonzinho aqui O cor 53 Ele... Não sei se eu vou conseguir usar, gente Porque ele já tá com vencimento agora pra dezembro E mais duas coisinhas Deixa eu mostrar aqui É o... Blush... esse aqui eu tava louca, gente Pra testar o stick da Vult E... O esmalte beijoca Que já venceu, gente Vencei em novembro Enfim, ele era lindo, né Mas não vou conseguir usar também E esse aqui eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Olha Tava louca por isso, gente Ele é um blush Blush? Deixa eu ver, mãe Recebi também lá no estande da Let Me Be Essa máscara aqui Que eu estou testando Em breve vai ter resenha lá no blog Tá? Eu estou... Só posso dizer que eu já estou amando Muito boa, muito boa mesmo Mas eu vou resenhar ela lá no blog Então vocês também vão lá pro blog E vão me seguir De comprinhas Comprei... Comprei esse caderninho Porque eu não posso entrar em uma livraria Sem comprar nada De papelaria Porque eu sou louca da papelaria Comprei... Fiz o gel da Larinha Porque ela tem... Uma certa alergia das costas E ela tem que usar só esse produto aqui Que é bem caro, gente Mas a gente faz força e compra sempre E... Mudei de repelente Antes eu usava aquele show mosquito Show inseto Eu que chamo de show mosquito E comprei esse Off Kids Da Johnson E ele é muito bom também Muito cheirosinho Estou amando Deixa eu ver se foca Não tá focando direito as coisas Mas... Eu vou deixar aqui um quadradinho aqui do lado Como sempre eu tenho deixado Vocês estão gostando Com o produto, né? Com o zoom melhor, tá? Aí também De comprinha... Ah, vamos logo de presentes, né? A Larinha ganhou esse aqui da vó dela Da minha mãe Essa sapatilha linda Eu amei, gente A azulzinha A Larinha disse que é da... É da quem? Da Frozen Da Frozen E ganhou também Extra outra sandalinha aqui, ó Rosinha Mesmo estilo daquela Tô jogando tudo aqui atrás Se eu for ver vai dar uma bagunça, ó Muito linda Você quer dar barba, né? Tudo isso? Que é a rosa E... Agora vamos de comprinhas novamente Comprinhas Eu comprei Esta sandália aqui Que é a... Bia Kids Bia Kids De LED Ó Aquela que brilha, né? Muito macia Certo Que ela... A luz tá ficando... Tô ficando amarelada, né? É porque a luz do sol Ela diminui, aumenta Essa sandalinha eu comprei Pra ela usar no colégio Muito linda Em breve eu vou postar foto também Lá no Insta Que dá pra ver melhor, né? Vou pôr lá Comprei pra ela ir pro colégio Na apresentação de Natal Junto com esse vestido, ó Que eu achei na... Yashuelo Ó Não vai dar pra ver Porque ele é todo branco Ali atrás tá branco Mas eu vou deixar uma foto aqui Dele Pra vocês verem melhor Ele é lindo, gente Vou deixar uma foto dela... Dele bem direitinho Mas eu amei Ele foi R$70,00 Foi uma chave lá na Yashuelo Porque eu precisava de um vestido branco Mas é minha É sua Comprei também Outra sandália linda Foi comprado na Bambam Essa daí de LED E essa aqui, ó Bambam Eu sei que ela não vai usar agora Que é bem maior do que o pé dela Mas quando eu vi, gente Eu não me aguentei Comprei, ó Como é linda Ela tava na promoção Ela tava por R$50,00 De R$90,00 por R$50,00 Se eu não me engano Ela tem um saltinho Mas é aquele saltinho mais reto Que deixa quase que na mesma altura E ela é rosinha assim E ela é rosinha assim Olha que linda Muito linda Ela é da... Passu Kid Foi lá na Bambam E eu amei Comprei também Esta fivelinha aqui, ó Linda Comprei um camelô Na Guilherme Rocha Foi R$7,00 Aí eu não lembro se eu já mostrei isso pra vocês Mas me perdoe porque eu sou meio esquecida Mas eu comprei esta chinelinha aqui Lá na Casa Pico Que eu preciso pra uso diário Porque quando eu vou no centro Essas coisas, né Precisa de uma rasteirinha Legal Ela não é muito confortável Ela é confortável Mas ela esquenta muito E quem mora aqui em Fortaleza Sabe que o asfalto tá pegando fogo E enfim, né E comprei esta aqui Ela tá meio sujinha também Também na Casa Pio Da Djean Já tem foto aí no meu Insta dela Eu queria muito uma slide Mas diferente de todas as que eu tinha visto E esta aqui ela tem uns brilhinhos, ó E amei demais ela Ela foi, se eu não me engano Foi R$30,00 E esta outra foi R$20,00 É, eu acho que foi nessa faixa aí E por último Que já tinha chegado há muito tempo Assim, uns 3 meses atrás Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês Chegou da China Este vestido lindo Vou deixar a foto aí pra vocês também Ó Muito lindo Vou ver se o vendedor ainda está vendendo ela E deixo o link dele aqui, tá Ele foi Ele saiu pra mim por menos de R$20,00 Se eu não me engano Foi por aí, tá bom E é isso meninos Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas recebidas E presentes E enfim, né Essas coisinhas aí Estavam acumuladas Eu não tinha vindo mostrar aqui Por conta de tudo De reforma De doença De várias coisas atarefadas Porque Quem é dona de casa Mãe Tem canal Tem Instagram Tem blog Tem Tem lojinha Tem ateliê Tudo isso aí Deixa a cabeça Deixa a cabeça da pessoa Meia louca Mas enfim Beijo pra todo mundo Não tô esquecendo de dar beijo Não tô esquecendo de dar beijo pra ninguém Uma seguidora Uma seguidora Se eu não me engano Foi a Fernanda Tavares Alguma coisa assim Eu não anotei Ela perguntou Quando é que eu ia fazer Encontrinha Gente Encontrinha Aonde? Senhor Jesus Eu não tenho Tanto Eu tenho medo De fazer esse tipo De encontrinha Não é a primeira pessoa Que pergunta Eu tenho medo De fazer Principalmente aqui na minha cidade E eu ir pro tal local E não vai ninguém E aí E aí Como é que eu vou ficar Com essa minha cara lá Mas Quem sabe Um dia quando eu crescer mais O canal crescer mais Eu tiver mais seguidores Aí quem sabe Mas hoje Hoje Eu não tenho Coragem de fazer Porque eu tenho medo De não ir ninguém É sério Eu tenho medo De não ir ninguém E eu vou ficar lá Morrendo de vergonha Né gente Mas enfim E o que mais Que eu ia dizer também E chegando o Natal Né A gente tá terminando Aí o vlog Da Fazendo A gente tá fazendo Vários vlogs Da reforma E Pera aí Lara Tu fala já E a gente tá terminando Aí o E a gente tá aí Na luta Com esses vlogs Da reforma Vou tá soltando É meio que Eu vou tá soltando Meio que Bem dizer Ao vivo Em tempo real Pra vocês Ao vivo não Em tempo real Pra vocês Às vezes eu solto Meia noite o vlog Mas é porque Eu faço o dia todinho E no fim da noite Eu edito Rederizo E solto aqui no canal Mas espero que vocês Tenham gostado A Lara Quer falar alguma coisa Fala Para pintar Diz Ela quer pintar as paredes Porque a gente ainda vai montar A árvore de natal Quando pintar as paredes E ela quer Porque quer que eu pinte logo Né Mas é isso gente Tchau Beijo Se inscreve no canal Dá aquele like Aí pra ajudar Na divulgação Tá E é isso Beijos Tchau Tchau